Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estão passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente no nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, é de graça. Questão 43, o assunto auditoria. Essa questão caiu no segundo exame de insuficiência de 2015, prova de bacharel. Vamos resolver ela aí juntos. 43, de acordo com o NBCTA 200, objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria, risco de detecção é. O que é o risco de detecção? A letra A fala que o risco de detecção é aquele que o auditor expressa uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem a distorção relevante. A letra B já fala outra coisa, a C fala outra, a letra D já diz que é outra coisa diferente. Eu vou pedir pra vocês pausar o vídeo e tentar responder aí de acordo com os seus conhecimentos em auditoria, segundo o NBCTA 200. E daqui a pouco eu vou estar de volta e mostro pra você o que é o risco de detecção aí segundo o NBCTA 200. Vamos à obra. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Tá fácil ou não? Bom, vamos ver se você acertou então. Bom, a gente tem que conhecer primeiro esse trechinho 13 aí do NBCTA 200. NBCTA 200, ela é uma norma que fala sobre os objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria. E a definição mais especificamente do item 13, para fim das NBCTAs, os seguintes termos possuem os significados atribuídos a seguir. Risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções. Daí então, você vai ver que o gabarito é a letra B, que é justamente um copiar e colar aí da norma, que fala que o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções. Então, está aí, está correto o item B. Praticamente foi um copiar e colar do item 13 da norma NBCTA 200. Então, risco de detecção é isso, né? Torna a repetir esse risco que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que pode ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções. Vale a pena estar conferindo a NBCTA 200 e recomendo assistir todos os vídeos aí que foram postados sobre auditoria aqui do Contabilidade TV. Tem muita coisa bacana aí. Vale a pena conferir e o material é grátis. Se ainda assim ficou dúvida, mande um e-mail. Vou ter o maior prazer em responder. Até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe. Põe-se em Deus, não somos ninguém. E cabareta letra B de bola.